Fala aí galera, aqui é o Alex Canil, a Sam Buquenio Aqui é o Richard, aqui é o Albuquerque Então galera, ele faz transporte aí galera Tá fazendo parceria agora com a Sam Buquenio aqui ó E quem quiser aí tá adquirindo aí ó O contato dele, a gente vai deixar aqui na descrição aqui galera Beleza? Pra quem puder dar uma força aí, tamo junto aí Então galera, é um cara responsável tá O cara que falou comigo que chegou aqui a hora certinha, chegou galera Então vamos dar esse voto de confiança pra ele aí E quem puder tá ajudando ele aí ó Vai ser sucesso galera E precinho ó, que cabe no bolso hein galera Vem que vem, tamo junto aí galera Canil ACM A pegada é gringa, mas foi feita no Brasil Que é banho de qualidade Venha pro nosso canil, vocês nos conhecem bem Sabem quem nós somos A Sam Buquenio, realizando sonhos Então galera, tamo aqui ó Tamo com a doguinha aqui ó Ó o Albuquerque vai tá levando lá pro amigo Luiz lá De São Paulo Aí Luiz, tua filhinha tá indo Albuquerque, gente finíssima tá Então aí, pode ficar tranquilo hein Que vai chegar aí hein galera Aí a criancinha aí ó Show de bola cara Show de bola galera Vamo que vamo 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 vamo